O que é que a gente tem a ver com isso? Oh Maria! Chega aqui! Estão... estão a dizer nas notícias que os russos andam para aí a violar os direitos. E o que é que a gente tem a ver com isso? Tu não sei, mas eu estou a dar graças a Deus que sou canhoto. Tchau!